No vídeo de hoje eu vou bater bafão com figurinhas falsas do Renaldinho Vocês viram no último vídeo que eu comprei várias e várias figurinhas falsificadas do álbum do Renaldinho E hoje simplesmente eu vou gravar um vídeo batendo bafão com elas Há muitos meses atrás eu gravei um vídeo exatamente assim com as figurinhas da Copa E vocês gostaram muito e dessa vez eu tô trazendo um vídeo bem semelhante Pra quem não viu o último vídeo e lançaram essas figurinhas aqui falsificadas do álbum do Renaldinho Inclusive que eu não tô no álbum Eu fiquei bem indignado, mas hoje a gente vai fazer alguns testes galera Alguns testes eu vou poder ver se pelo menos a figurinha presta pro bafão Porque não presta nem pra poder fazer de qualidade Fizeram um negócio totalmente horrível A galera falou assim, ah mas são cards, são cards Não deixa de ser falsificado galera, não é licenciado pelo Renaldinho Foram pessoas aleatórias que sem licença, sem o Renaldinho deixar fizeram Tô aqui já com as figurinhas do Renaldinho pra gente poder testar Essas daqui são as originais galera, como vocês podem ver Na parte de trás aqui tem escrito o Renaldinho Tem as imagens aqui totalmente exclusivas Vamos preparar nosso bafão aqui, vamos ver se vai dar bom Eu vou mostrar pra vocês se essas figurinhas são muito fáceis de virar É só nós aplicar nossa técnica secreta no original Bateu e virou tudo Muito, muito, muito fácil Nosso primeiro teste vai ser com todos os pacotinhos de figurinha que eu tenho aqui Eu tenho, por enquanto eu só tenho 16 pacotinhos aqui Eu tenho treinado bastante no bafão Vamos ver se a técnica realmente tá dando certo pra mim Vamos ver então se vai dar certo essa técnica secreta hein ó 3, 2, 1 e... Pô, virei tudo Caraca mano, eu tô aprendendo viu, tô aprendendo realmente o bafão E tá, eu consegui virar os pacotinhos Essas figurinhas não são tão fortes assim contra mim Quero ver se o Biel consegue virar isso aqui tudo no bafão hein Bielzão Eu fiquei com medo de bater na câmera, calma aí ó Que isso mano, ó Tem que inventar desculpa né Mas dá uma mexidinha, vai Ó, agora vai, confia Vai lá, confio Ah, quase Do lado de cá eu tenho as figurinhas originais do Ronaldinho E desse lado de cá eu tenho os cards falsos que eu encontrei na internet E vamos fazer o seguinte desafio agora Bielzão Vamos fazer uma mini disputa de bafão aqui de figurinhas falsas contra figurinhas originais Então já vou abrir algumas aqui ó Inclusive já tem, ver se tira alguma boa Aqui ó, tá vindo um monte de figurinha repetida da última vez, você lembra né? Aham, mas não tem nenhuma boa, esse que é o problema É, fato, não tá vindo nenhuma boa, inclusive não tem nenhuma foto minha Ah, ela tá até difícil de abrir aqui agora Ai, ó, consegui Nossa senhora Cuidado, será que ela vem repetida? Ó, primeira vez que não veio repetida? Será? Primeira vez que não veio repetida, véi Milagres acontecem Milagres acontecem Vamos tirar todas essas aqui do pacotinho Bielzão Vamos tirar tudo aqui pra gente poder Aí ó, vem repetida, é só falar Aqui ó Veio duas Reinaldão aqui ó Três Aí, tá vendo? Ah, isso quase veio repetida na verdade É, isso aqui não Tá, vamos abrir tudo aqui rapidão e vamos pra nossa disputa de bafo A primeira coisa que eu quero testar com esses cards aqui é se eles são leves Porque se até nos pacotinhos eu conseguir virar Será que eu consigo virar nas cartas assim? Então vamos começar com um pouquinho aqui ó Dois, quatro, seis, oito, dez Dez cards Três, dois, um e vamos bater Foi tudo perfeito Dez figurinhas pra poder começar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Beleza, mais dez figurinhas Totalizando vinte Vinte figurinhas agora Bielzão Vamos ver aqui Três, dois, um e... Uh, foi tudo Caraca Bonito hein mano Elas são bem, nossa, bem ruimzinhas de bater Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mais dez figurinhas, trinta Três, dois, um e... Ó, beleza Trinta figurinhas já foram também Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quarenta Agora é quarenta hein Biel Três, dois, um e... Uh, ué, foi tudo hein Que isso, foi bom Ó, essas figurinhas são ruins Mas se até eu tô conseguindo virar Ah, mas ainda tem graça de bater mano Ué, vamos colocar mais figurinhas então Eu vou colocar o resto das figurinhas falsas que tem ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro figurinhas Agora com sessenta e quatro figurinhas eu vou tentar virar, até mudei de ambiente, eu tô aqui na parte de fora da minha casa E o Fernandinho chegou pra poder ajudar aqui também, Fernandão E ó, vamos bater o bafão com essas figurinhas aqui, você tá ligado né, figurinha falsa é meio complicado né Isso é triste, eu estendi figurinha falsa, mas vamos lá Sessenta e quatro figurinhas é um desafio Eu nunca tinha virado isso tudo na minha vida antes, mas eu vou tentar Três, dois, um e... Uh, caraca, eu consegui virar tudo Ô Fernandinho, você consegue virar essas figurinhas no bafão? Não, mas eu sou brasileiro, eu não desisto e eu preciso tentar, porque se você conseguir eu também tenho chance né Vai lá Ai meu Deus do céu Mostra pra gente que você é bom, Fernandão Ó, posicionou a mão, técnica secreta, explodir a mão não é comigo não Vai Explodir a mão não é comigo, Márcio Caraca Caraca É, vem caraca É o seguinte, agora vamos fazer uma disputa com as figurinhas falsas e as originais Vamos ver qual que vai ser mais tranquilo de bater Eu vou começar com as falsas e você pode começar com as originais, viu Fernandinho Ok, fechou Vamos começar com dez figurinhas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez figurinhas também Vamos ver qual que é mais fácil de virar Vamos lá, vamos lá Ó, certinho Dez figurinhas, pra começar com as falsificadas, essa porcaria aqui Com dez figurinhas originais agora, Fernandão Bora Três, dois, um e... Ó, foi tudo hein Foi fácil Vamos ver agora com vinte figurinhas originais e falsas Vamos lá, vamos lá Vamos colocar na sua técnica secreta aqui agora hein Três, dois, um e... Uh, de boa Vinte figurinhas tranquilo também Apesar de que eu acho que tá um pouquinho mais pesado essas cartinhas falsas Vai lá, Fernandinho Vinte figurinhas Isso Aí, 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 tá começando a dificultar pra mim Mas vamos lá hein Três, dois, um e... Ah, não foi tão difícil assim né A gente tá conseguindo bater bastante bafão né Vamos aumentar mais dez figurinhas Só que dessa vez Mas dessa vez eu vou com as originais E você vai com as falsas, Fernandinho Quê? É isso aí mano Mas essas falsas são mais pesadas mano Pois é mano Tem que ter a mão bem grande pra conseguir bater bafão velho Eu não vou desistir Eu vou tentar virar essas figurinhas agora Vamos ver então com agora trinta figurinhas Vai lá, Fernandão, mostra que você é bom velho Eu sou bom mano Eu sou muito bom Você quer ver? Vamos lá Três, dois, um e... Eita Fácil demais Caraca Agora eu vou bater com as originais Vamos ver se eu vou ter a mesma força Com as originais elas são bem mais práticas E reais né Vamos ver se eu tô bom nessas figurinhas aqui Três, dois, um e... Ó De boa Nossa né mano Essas aqui são as melhores figurinhas São muito boas Agora com quarenta figurinhas falsas, Fernandão Será que você vai conseguir virar isso aqui mano? Eu? É ué Não, você tá de brincadeira É irmão Tá, deixa eu tentar Bate aí Vamos ver com quarenta figurinhas aí, Fernandão Será que você consegue mano? Tem que arrebentar a mão aqui no chão aqui, mas vai dar certo Vamos ver Três, dois, um e explode a mão Ih, Fernandão Ai Que isso mano Ai Com quarenta figurinhas mano Meu irmão tá acostumado com coisas mais macias Não ficar dando tapa no chão Agora vamos tentar com as originais quarenta figurinhas Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Agora técnica secreta pronta Três, dois, um e... De boa Agora vamos com a falsificada Agora com as falsificadas Vamos ver se eu vou conseguir virar as quarenta Se você confia Já deixa o seu like e o seu comentário Fechou? Vamos lá Técnica secreta aplicada Três, dois, um e... De boa Deu bom demais A conclusão que a gente consegue tirar É que as figurinhas falsificadas são horríveis E as originais são ótimas Não apoie falsificação viu galera E as originais são horríveis